Olá, voltamos ao vivo com informações sobre a cerimônia de abertura do Encontro Nacional da Indústria, que começa daqui a pouco no Centro Internacional de Convenções do Brasil, aqui em Brasília. A nossa reportagem conversou com o diretor de Política e Estratégia da Confederação Nacional da Indústria. Ele falou sobre as expectativas com o evento, que é o maior encontro da indústria nacional. Nós temos uma expectativa de aprofundar o conhecimento sobre os problemas de governança, de segurança jurídica do país e entender melhor quais são os desafios econômicos, que certamente estarão associados à questão fiscal e aos problemas de competitividade da indústria. O diretor da CNI também falou sobre o panorama da indústria brasileira hoje. Na opinião dele, o cenário é de recuperação dos investimentos e aumento das exportações pela indústria. Em relação ao investimento, o próprio investimento vem crescendo. Ele não vem crescendo em uma intensidade elevada, mas a própria competição faz com que os investimentos cresçam. A indústria automobilística tem capacidade ociosa, mas as firmas competem entre si por modelos mais novos, por produtos mais modernos e isso faz com que eles tenham que tomar decisões de investimento. Só que não na intensidade que é necessária. O setor automobilístico é um setor que cresceu bem esse ano, o setor de material elétrico. Tem vários, eu diria que em geral, a indústria, a dispersão do crescimento aumentou muito, porque a recuperação do ano passado estava mais concentrada em um determinado conjunto de setores. Esse ano foi mais generalizado. As exportações vêm crescendo. Muitas empresas hoje começam a enfrentar esses problemas de decisões unilaterais. Em relação ao aço, nós tivemos que nos submeter a cotas para os Estados Unidos, mas em geral tem sido uma fonte de recuperação para muitos setores da indústria brasileira. Olha, e daqui a pouco nós voltamos com a transmissão ao vivo da cerimônia de abertura do Encontro Nacional da Indústria, direto do Centro Internacional de Convenções do Brasil, aqui em Brasília. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.